Fala pessoal, tudo bem com vocês? Henrique aqui. Vou fazer um vídeo hoje que deve ser um pouquinho mais curto, mas para quem tem um pezinho lá no mundo nerd vai gostar. Eu fui convidado para participar de uma sessão aqui numa empresa. Eu vou passar lá o dia inteiro fazendo um teste e aí eu vou ter que dar feedback a respeito do que eu estou testando. Como sempre estou pegando aqui um transportezinho público básico. Sexta-feira bonita, o dia está bonito pra caramba, vou mostrar aí para vocês. E é isso aí, usando o dia de folga, vou trabalhar e me divertir ao mesmo tempo. É uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, assim, ao pé da letra e vocês vão entender porquê. Então eu estou indo aqui fazer um trabalho e vou me divertir nesse trabalho também. Fala pessoal, então só continuando o vídeo aqui. Olha onde eu estou chegando aqui pela guarita, ó. Já já vou mostrar para vocês. Olha ali, ó. Vê se consegue ver lá. Electronic Arts, vulgo EA. Aqui é onde tem um estúdio, aqui em Vancouver tem esse estúdio da EA Electronic Arts. Esse estúdio aqui da Electronic Arts, ele é mais voltado para os jogos de esporte como FIFA, os jogos de futebol americano que tem para Playstation, Xbox, PC. Mas pô, EA é dona de franquias famosíssimas no mundo dos videogames como Need for Speed, Battlefield, The Sims. Cara, tem muito jogo que eles fazem, aí eles costumam fazer esse playtest, que é o que eu vim fazer aqui hoje, que eu vou basicamente jogar alguns jogos deles, não sei qual vai ser os jogos, mas eu tenho que jogar e dar feedback. É basicamente isso. E aí vamos ver como é que vai ser. Nunca estive aqui, nunca participei desse playtest. Já me candidatei várias vezes, mas é a primeira vez que eu sou chamado. Então eu sei que vai ter coisas que eu posso filmar e tirar foto, coisas que eu não vou poder. E o que eu poder compartilhar, vou compartilhar aí com vocês. O estúdiozinho aqui ó, é bacana viu. Então pra quem tem uma paixão por videogames, assim como eu sempre tive desde pequeno, já tem uma galera esperando ali dentro. Eu vou entrar ali e vou ver o que eu posso filmar. Eu ainda não tenho a mínima ideia, eu passei por uma revista, tô no hall aqui esperando, tá marcado pra 10 horas, cheguei 5 minutos mais cedo. Vamos ver, vamos ver o que vai aparecer pra nós jogar hoje. São 5 horas de playtest e além de feedback, eu vou ter que dar essas coisas assim, tem jogos da franquia, eu vou poder escolher 3 jogos da franquia que vai ficar aí como uma recompensa por eu ter vindo aqui participar do playtest aqui na EA. É assim que funciona aqui, tá? Eles divulgam as datas que eles vão fazer os playtest, eles precisam fazer esses playtest, eles têm que pedir qualidade deles, mas aí você vem aqui, é aberto ao público, se inscreve, tem um perfil que você tem que se enquadrar nesse perfil. Uma vez que você se enquadra nesse perfil, você vem aqui e joga, dá seu feedback e eles sempre te dão aí jogos que você pode jogar pra casa de graça. Aí você escolhe se você quer jogo no Xbox, no Playstation, no PC, enfim, você escolhe. Vamos ver o que vai ser aí, eu tô ansioso, nunca achei que eu ia estar jogando jogos e ainda receber jogos de graça por isso, ainda tem que dar feedback. Então, vai ser bem legal. Vamos ver o que a gente vai poder compartilhar com vocês no vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Acabou aqui a primeira parte de testes que a gente estava fazendo no jogo. Não posso falar, eu assinei um contrato, não posso mencionar nada a respeito do nome do jogo, mas é uma experiência muito bacana, muito divertida. O lugar aqui é sensacional, tem muita luz ali, mas eu só fiquei no lobby e aí a gente foi direto pra uma salinha, tem revista, não pode entrar com nada aqui que seja perigoso pra ninguém, mas todo mundo aqui, todo mundo super amigável, muito bem recebido. Enfim, entramos, testamos os jogos, a primeira sessão acabou, eles proveram o lanche pra gente, a gente já comeu, estamos aqui esperando da hora da gente voltar ali pro laboratório e testar mais jogo por hoje. E é isso, a experiência está sendo bem divertida, a estrutura aqui é bem bacana, não sei se dá pra ver ali embaixo, tem umas quadras de futebol de areia, eu sei que tem um campo também de futebol por aqui, eu tô só nessa partezinha na entrada aqui, chegou um carrinho simples ali, mas cara, uma estrutura muito, muito bacana, muito bacana mesmo. Uma parte que eu esqueci de comentar também, que deve ter umas 20 pessoas comigo, mais ou menos, também, testando, vários modos de teste, enfim, tem umas 20 pessoas mais aqui comigo também testando. Fala pessoal, pelo que eu entendi, eu posso filmar aqui dentro, então vou mostrar aqui só um pouquinho, esse aqui é só o lobby de entrada, logicamente, tá as roletas ali no fundo, e assim que é o lobby aqui, bem bacana, eu tava ali fora tomando solzinho, que aqui dentro tá migelado, mas ó, estruturazinha arrumada, tá? Aí, imagina como é que deve ser trabalhar aqui na I, aí ó, olha que beleza, a galera se divertindo ali, tudo funcionário, aí, doideira, hein, ó, entra pra ver a fera, bacana, a outra quadra que tem ali, ó, essa é de areia, tem uma lá no fundo, o campo aqui, ó, hein, aí sim, hein. Fala pessoal, tamo saindo aqui da EA, e acabou aqui a sessão de teste que eu vim fazer aqui, que são testes de jogos, e como recompensa que já tava escrito no e-mail, eles mandam o e-mail pra gente, explicando tudo o que é que vai acontecer, e quais são as recompensas por a gente vir aqui, a gente não recebe nenhum dinheiro pra fazer isso, mas a gente recebe isso daqui, e são jogos que a EA faz, eu peguei o Anthem e peguei o Star Wars Battlefront 2, e é isso que eles dão como presente pra gente vir aqui jogar os jogos que eles precisam ser jogados e dar feedback, é, mas infelizmente eu não posso falar qual é o jogo, porque eu assino um contrato, e se eu literalmente só pronunciar o nome do jogo e colocar isso em algum lugar, eles podem tomar atitudes legais, então, enfim, mas tá isso, tá testado os jogos, vou agora jogar esses daqui que eu ganhei por vir aqui, e é isso, eu vou continuar me inscrevendo, quem sabe eu não venho mais vezes aqui e compartilho mais, né? Gostei, muito bacana aqui, as instalações são, é, sem palavras assim, é fodástico, como é bem instalado e como é bacana esse estúdio da EA aqui, eu não pude entrar lá dentro, eu não, é, só fiquei no hall ali de entrada, e depois eu fui direto pro laboratório, não deu pra conhecer a empresa lá dentro, mas só pelo hall e pelo laboratório que a gente jogou dá pra ter uma noção de que o nível aqui é muito alto. É isso aí, fica aí a dica e o compartilhamento de mais esse evento aí. Até o próximo, valeu! Fui!